Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, nesse horário. Você liga aqui e já descobre quem vai tratar. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e estará comigo aqui alguém que eu já vou dizer para vocês, tá bom? Se vocês quiserem mandar as perguntas e todas elas serão atendidas, você pode mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um dos dois endereços, você pode mandar as perguntas que elas serão todas e todas elas serão respondidas. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui para falar em direito previdenciário o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Graças a Deus, tudo bem? Olá aos nossos telespectadores que sempre estão aqui nos acompanhando no nosso Consumidor em Pauta. Vamos então às perguntas, porque o Consumidor em Pauta tem esse dom que trata de, vem muitas perguntas e a gente trata de responder a todas, todas elas serão respondidas. Então, já vou fazer a primeira pergunta para o doutor Luiz Gustavo. A primeira pergunta é do José Honório. Sou aposentado desde 2016, só que a minha carteira ainda está assinada. Posso reverter por tempo de serviço? Olha, o seu Honório não nos traz um dado fundamental na pergunta. Qual é a modalidade de aposentadoria que o senhor está recebendo atualmente? A prática de alguns anos me leva a acreditar que o senhor esteja recebendo uma aposentadoria por invalidez e, por isso, a sua carteira de trabalho continua em aberto, porque no momento em que um benefício por incapacidade é concedido, o empregador não pode demitir o seu empregado, porque o contrato de trabalho fica suspenso. Como o senhor está aposentado por invalidez, talvez o que o senhor queira agora é transformar o benefício de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição. A resposta é afirmativa. Sim, é possível. Mas é necessário, antes de mais nada, uma série de estudos sobre o caso. Primeiro, precisamos verificar se é vantajoso financeiramente para o senhor. Segundo, é necessário verificar se o senhor recuperou a capacidade para o trabalho. Se o INSS vai reconhecer que o senhor está apto para o trabalho. Enfim, é necessário um estudo prévio, mas, havendo possibilidade, é possível, sim, converter um benefício de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo que ele esteja aposentado desde 2016, fazem sete anos, isso, doutor? Não há problema algum. Poderia estar aposentado, inclusive, há mais tempo. Toda aposentadoria por invalidez... Aliás, Machado, essa foi uma pergunta que me permite abordar um tema muito importante. Toda aposentadoria por incapacidade permanente, hoje é chamada assim, antes aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista a qualquer momento, desde que o segurado tenha recuperado a sua capacidade laboral. E essa revisão pode partir do próprio segurado e também do INSS. Eu fiz um estudo para um caso desses, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, o cidadão que me procurou, ele era aposentado por invalidez. Se nós conseguirmos, ou ele é aposentado por invalidez, se nós conseguirmos reverter essa aposentadoria por invalidez e buscar a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, esse benefício aumenta mais de mil reais por mês. Então, às vezes, vale a pena, mas é necessário, e isso eu insisto, um estudo preliminar do caso para se ter certeza se é ou não vantajoso financeiramente. A próxima pergunta é do Sr. Sérgio. Ele diz o seguinte, o Sr. Sérgio, que estou em tratamento de câncer e não tenho vínculo empregatício. O tempo de auxílio-doença conta para a aposentadoria? Pergunta o Sr. Sérgio. Sim. Resposta afirmativa novamente. O período em que a pessoa está em benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez, vou utilizar esse nome, essa nomenclatura, que é a mais fácil. Esses períodos, eles são computados para fins de aposentadoria. Basta, no entanto, que o cidadão tenha feito pelo menos uma contribuição depois da cessação do benefício. Por exemplo, o cidadão está em gozo de auxílio-doença, recebeu o benefício por incapacidade lá durante três anos. No momento que o INSS dá alta, ele obrigatoriamente tem que fazer uma contribuição e depois vai poder utilizar o período de benefício para fins de concessão de qualquer outro benefício que esteja à disposição lá no INSS. A próxima pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, Dr. Ulisses Gustavo. Minha dúvida é sobre minha aposentadoria especial. Foi colocada em 2019 com toda a documentação, PPS, 25 anos, entre embarcado. Até hoje, continuo embarcado e esperando. E esse tempo também o contará por que tanta demora se já está no STJ. Vamos lá. Eu não sei exatamente por que o seu processo está no STJ. Se é em função de um recurso do INSS, se é em função de um recurso do seu advogado ou da sua advogada, ou por que o seu processo está aguardando alguma decisão em um outro processo, é o que a gente chama de tema repetitivo. Eu vou gastar alguns segundos para falar sobre isso. Existem algumas situações, e um caso exemplar é o dos vigilantes. Há uma discussão se a atividade de vigilante pode ou não pode ser reconhecida como tempo de trabalho especial para fins de aposentadoria. Há um processo que está aguardando o julgamento lá no STF. E todos os processos no país inteiro em que se está discutindo o reconhecimento do tempo especial de vigilante, eles estão sobrestados, estão parados. Por que isso? Para evitar que todos os processos cheguem no STF. Então, o STF ou o STJ escolhe um processo e tem esse processo como repetitivo, de modo que a decisão que vai ser tomada nesse processo valerá para todos os demais no país inteiro. Então, pode ser que o processo do nosso telespectador esteja aguardando uma situação assim. Porque não há como se imaginar um processo de aposentadoria especial chegar no STJ quando se discute prova. O STJ não se presta para reanalisar prova. Então, eu precisaria saber exatamente por que o seu processo está no STJ. Se o senhor continua trabalhando embarcado, tudo me leva a crer que o senhor não está recebendo a aposentadoria especial ainda. Então, o correto é que o senhor verifique com o seu advogado, é o ideal com o seu advogado, mas pode também se informar com qualquer colega para que o senhor consiga ter uma noção exata do que está acontecendo no seu processo. Porque hoje, o prazo médio de um processo em que se discute aposentadoria especial é em torno de três anos. Esse é o prazo médio. Pode aumentar um pouquinho, diminuir, mas é em torno de três anos uma ação para se discutir aposentadoria especial. A próxima pergunta é da dona Luísa. Ela diz o seguinte, sou viúva e recebo pensão do falecido marido. Estou querendo casar novamente. Se eu casar novamente, perco a pensão deixada pelo marido, doutor? Se essa pensão é paga pelo INSS, a resposta é não. A senhora não perde. Pode casar novamente e não perde o direito a ficar recebendo a pensão por morte. Porém, se essa pensão é paga por algum regime próprio de aposentadoria, por exemplo, Estado do Rio Grande do Sul, Município de Porto Alegre, enfim. Aí tem que se verificar a situação junto ao regime próprio. Porque há várias situações no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, quem está recebendo pensão e casa perde o direito a pensão. No INSS não é assim. Então, se a sua pensão é paga pelo INSS, não tem problema nenhum. A senhora pode casar novamente e não perderá o direito de receber pensão por morte. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Gustavo, que eu já lhe mandei para saber, exatamente é de uma pessoa anônima aqui do programa. Sim, essa pergunta, só para contextualizar, ela se refere a uma senhora que precisou se afastar do trabalho para cuidar de um filho, porque esse filho nasceu com um problema, X, e ela precisou se afastar do trabalho. Esse filho, esse menor, ele recebe o benefício assistencial, que é um benefício pago mensalmente, para quem tem alguma deficiência que o impeça de trabalhar. E essa senhora refere que ela está sobrevivendo do valor que o filho recebe, porque ela não tem como retornar ao mercado de trabalho, porque ela precisa cuidar do filho. E aí ela pergunta, eu vou poder me aposentar? Eu estou pagando o INSS atualmente como contribuinte facultativo. Então, essa é a dúvida, esse é o questionamento. A resposta é sim, a senhora poderá se aposentar. Agora, para que seja possível sua aposentadoria, primeiro a senhora precisará chegar a 62 anos de idade. A mulher trabalhadora urbana, hoje, se aposenta com 62 anos de idade. E, além de tudo, a senhora precisará ter, ao longo da sua vida, pelo menos 15 anos de contribuição. Na verdade, são 180 contribuições mensais e 15 anos de trabalho, que é quase a mesma coisa. Mas a senhora precisa, então, ter 15 anos de contribuição e também ter 62 anos de idade. Implementando essas duas condições, a senhora terá direito à aposentadoria por idade. E faço uma observação, dependendo da situação da sua família, do grupo familiar, se vocês estiverem lá inscritos no CAD único, a senhora precisa verificar a possibilidade de pagar uma contribuição ao INSS no valor de 5% sobre o salário mínimo. É a menor contribuição possível, mas essa contribuição de 5%, ela é possível só para famílias ou para pessoas que vivam num grupo familiar de baixa renda. Se informe a respeito disso, veja lá no CAD único, na assistência social, e se informe. Talvez a senhora esteja pagando mais do que precisa pagar. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente toma um gole d'água, vai e volta. Estamos de volta, o programa é um consumidor em pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Eu tenho um prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Estou fazendo as perguntas que os nossos telespectadores mandaram para que ele responda a todos nós. A pergunta agora é da dona Oriu, diz. Ela diz o seguinte, o meu esposo pagou como autônomo de 1984 a 1992. Em 2010, começou a pagar o MEI e continua até agora pagando. Ele tem 61 anos de idade. A pergunta é, tem como ele pagar junto com o MEI o carnê de como autônomo para ganhar mais quando chegar a aposentadoria? E ela diz que gosta muito do programa. Muito obrigado, dona Oriu. Nós gostamos muito da senhora também. Doutor Luiz Gustavo. Antes de responder a pergunta da dona Oriu, eu queria lhe dizer, o senhor sempre diz que é um prazer me receber aqui no programa, mas eu queria dizer que a alegria de estar aqui no Consumidor, em pauta, durante tanto tempo, essa alegria é minha. Me dá um prazer muito grande estar aqui, com essa turma toda que nos coloca no ar aqui sempre, a nossa chefe, a dona Maria Lúcia também, que comanda todo o programa. Eu fico muito feliz em estar aqui. Toda vez que eu tenho que vir para a TVE, eu venho com o coração cheio de alegria, porque eu venho fazer o que gosto e estar na companhia de pessoas tão queridas. Então, é um prazer, o prazer de estar aqui é meu. Que bom. Mas, dona Oriu, deixa eu lhe dizer, é possível pensar numa contribuição diferenciada para o seu esposo. Ele pode ter um MEI, pode ter uma outra atividade, e em função dessa outra atividade, pagar um valor superior. Porém, duas observações. Como MEI, não tem como pagar acima do mínimo. Como MEI. Segundo, pela situação que a senhora me narra na pergunta, eu entendo que não vale a pena. Porque o seu esposo, ele não vai se aposentar com o valor que ele está, sobre o qual ele está pagando, no momento da aposentadoria. Não é assim. Vai ser feita uma média. E eu acredito, pelas informações que eu tenho aqui, que a média contributiva do seu esposo vai ficar baixa. E como ele não vai ter muito tempo de contribuição ao se aposentar por idade, lá aos 65 anos, de qualquer maneira, o valor da aposentadoria fique no salário mínimo. Então, é possível pagar mais. Porém, tem que se fazer um cálculo, fazer um estudo para verificar a viabilidade disso. Sob pena de vocês colocarem dinheiro pelo ralo, porque o valor da aposentadoria, de qualquer maneira, vai ficar no mínimo. Então, procure um profissional, um advogado, da sua confiança, para que esse profissional faça todo o cálculo, toda a análise, enfim, e faça um planejamento previdenciário para vocês. Investe um pouquinho no planejamento, mas talvez economize muito, deixando de pagar valor superior ao que vem pagando agora. A próxima pergunta é do senhor Ernesto. E o senhor já tocou nesse assunto aqui, mas as perguntas são realmente recorrentes, e por isso a gente faz de novo aqui. Do Ernesto, diz o seguinte, todo trabalhador que atua como vigilante tem direito à aposentadoria especial? Existem exceções? Essa é uma categoria que eu admiro bastante, gosto muito, trabalho com muitos profissionais da área da vigilância, e eu até vou fazer um desafio aqui. Se os vigilantes que acompanham o nosso programa, que não são poucos, enviarem perguntas aqui para o nosso programa, aqui para a nossa produção, nós respondemos no programa cerca de 10 perguntas, mais ou menos. Então tem que chegar no mínimo 10 perguntas de vigilante. Eu vou propor aqui que a gente faça um programa exclusivo, tratando só da aposentadoria do vigilante, de tantas questões que envolvem essa aposentadoria. Tenho certeza que a produção vai fechar comigo, nós vamos fazer um programa especial só para vigilante. Mas aí fica a provocação, mandem as perguntas para cá. Pessoal, não existe diferença. Vigilante é vigilante. Está se discutindo se vigilante é armado, tem direito, não armado, enfim. Mas essa questão, ela está sendo cada vez mais superada. O problema da aposentadoria dos vigilantes é que a questão está pendente de julgamento no STF. Eu acredito que esse ano saia a decisão dizendo se atividade de vigilante, desenvolvida a partir de 1997, é especial ou não. O período anterior, tudo certo, é especial. A discussão é de 1997 e em diante, porque há uma discussão a respeito disso, porque houve sucessivas modificações ao longo do tempo. Então, essa é a discussão. A minha opinião pessoal é que o tempo de vigilante vai ser reconhecido como tempo especial. Porém, nós temos que aguardar a decisão do STF. Então, o senhor, a senhora que trabalha na vigilância, mandem perguntas aqui para a produção. Vamos fazer um programa especial tratando da aposentadoria do vigilante. Está vendo? O doutor Gustavo está propondo isso aqui. Em seguida, nós vamos ter um programa especial sobre a aposentadoria especial dos vigilantes. A pergunta é de um anônimo. E ele diz que ele tem 60 anos de idade e 40 de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Pergunta a ele. Já, já. O que tem que fazer apenas é decidir se a aposentadoria está adequada ao que o senhor pretende. Porque, veja, o senhor tem um patrimônio contributivo, eu gosto de chamar assim, muito expressivo. O senhor passou 40 anos pagando. Agora, na hora de se habilitar para receber, faça um estudo para verificar se este é o melhor momento. Apenas isso. Direito o senhor tem. O que tem que se discutir é qual a aposentadoria buscar e se este é o melhor momento. Porque há cinco possibilidades, no mínimo. Cinco possibilidades, cinco regras de transição aplicáveis ao seu caso. A questão é, qual delas é a melhor? Então, procure um profissional da sua confiança capaz de fazer essa avaliação e lhe dizer qual é a melhor aposentadoria para que o senhor requeira. A pergunta do Marcos é a seguinte. Pedi a minha aposentadoria e foi indeferida. Disseram que não tenho carência. Não entendi o que isso quer dizer, pois tenho 67 anos. Alguma coisa a ver com a outra, doutor? Quando a gente fala sobre carência em aula, a gente leva uma manhã ou uma noite só explicando o que é a carência. Mas eu vou tentar traduzir aqui para o senhor. Carência é o número de contribuições mensais necessárias para que alguém possa postular um benefício. Por exemplo, auxílio-doença. São necessárias, como regra, 12 contribuições mensais, mês após mês. Quem não tiver 12 contribuições, em princípio, não tem direito ao auxílio-doença. Para a aposentadoria por idade, são necessárias 180 contribuições. Ou seja, durante 15 anos, mês após mês, o segurado tem que pagar contribuição ao INSS para poder se aposentar. E não pode chegar no balcão do INSS e dizer assim, eu quero comprar 15 anos de contribuição. Se não houvesse carência, ninguém pagaria INSS. Na hora de se aposentar, o cidadão chegaria no balcão do INSS, como se chega no balcão do Açoque, e pediria, quero 15 anos de tempo de contribuição. Me vende? Não. Não é possível. Por isso, eu posso pagar contribuições em atraso. Mas as contribuições pagas em atraso, como regra, não contam como carência. Porque a carência tem que ser mês após mês. 15 anos de contribuição. Para finalizar, pode-se computar como carência também período de atividade rural, para quem trabalhou no campo. Pode juntar com as contribuições urbanas para fechar esses 15 anos necessários. em apertadíssima síntese, isso é a carência. Então, todo trabalhador precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição para pedir a aposentadoria. Porém, pessoal, o INSS costuma não computar períodos em gozo de auxílio-doença para fins de carência. E isso está errado. Se essa for a sua situação, procure um advogado da sua confiança que possivelmente tem solução para o caso. O senhor falou em 10 perguntas. Nós estamos aqui na décima e vamos encerrar o programa fazendo essa décima pergunta. É da dona Isabel. Acabei de chegar do meu oftalmologista e ele me disse, com todas as letras, que estou prestes a ficar cega por conta de um glaucoma. Ainda trabalho, mas está muito difícil, pois não consigo enxergar direito. Sou doméstica e não dá mais para fazer limpeza, pois deixo passar muita coisa. Eu teria como pedir aposentadoria por causa disso? Pergunta a dona Isabel. Em tese, sim, dona Isabel. Se o seu problema está nessa gravidade que a senhora está referindo e não tem por que nós duvidarmos disso, a senhora tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive. Agora, é necessário saber se a senhora está ou não contribuindo para o INSS. A senhora diz que trabalha como empregada doméstica. Eu tenho visto muito que, infelizmente, muitas empregadas domésticas trabalham e não têm a sua carteira assinada. Espero que esta não seja a sua situação. Agora, se a senhora estiver contribuindo para o INSS, seja na condição de empregada, seja com o seu carnezinho, não tem problema, a senhora terá direito de buscar uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Solicite um atestado para o seu médico, para o seu oftalmologista, descrevendo qual é o seu problema e protocole um pedido lá no INSS. Possivelmente, a senhora será aposentada. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Eu estive aqui com a presença do Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a quem eu agradeço muito por mais esta participação, depois de tantas, aqui no programa. Dr. Luiz Gustavo, na segunda-feira nós estaremos de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, um bom fim de semana e até lá. Vamos lá.